Como acompanhar o trabalho dos políticos que estão em ação? Hoje vou te dar quatro super dicas, inspiradas no trabalho do canal Politize, uma quinta super dica. Sabemos que a falta de transparência na política brasileira é um sério problema. É difícil ficar sabendo do trabalho dos deputados e senadores, principalmente. Estes estão bem longe da nossa realidade local e na correria do dia a dia fica complexo para nós irmos buscar as informações. Porém, se não tem dado certo irmos até a informação, a informação vem até a gente. Veja só, a iniciativa Newsletter Incancelável funciona assim. Você assina esse comunicado de forma personalizada e uma vez por mês receberá em seu e-mail uma compilação de notícias dos políticos que você elegeu ou quer acompanhar o trabalho. Legal, né? Também temos o Ranking dos Políticos, que é um site que atribui pontuações aos parlamentares a partir de seis critérios. Presença nas sessões, privilégios, participação pública, processos judiciais, qualidade legislativa e outros. Vale a pena conferir o site. Outra iniciativa é o Repolítica, uma verdadeira enciclopédia sobre os políticos brasileiros. Esse site te ajuda a encontrar os candidatos que tenham afinidade com os seus pensamentos, através de um teste de compatibilidade. Bem interessante, não? Por fim, temos o Atlas Político, que procura apresentar de maneira visual informações sobre os parlamentares na esfera federal. Um resultado deste trabalho é um espetacular mapa do Congresso, onde todos os deputados e senadores são posicionados em um plano cartesiano com eixos esquerda-direita e governo-oposição. E muito mais. Essas cinco iniciativas, além de nos ajudar no controle social, apoiam o desenvolvimento de uma política mais completa, honesta e transformadora. Faça sua parte e construa uma cidade, um Estado e um país melhor. Até mais. Poços Transparente com Gustavo Bona Fé Oferecimento Prisma Eventos 3537213851 Visite nosso site.